O Impossível Inalcançável É pra quem não tem o dom De transformar desejo em pontes pra chegar Diga pra vida, eu sou mais eu Diga pro alvo, aí vou eu Flecha veloz, as mãos de Deus Vá em frente, o mundo é seu Pois é a fé que faz o herói Olhar pra dentro de você Só realiza quem constrói A gente nasce pra vencer Imbatível É quem faz de cada luta Um degrau pra fortalezas alcançar Invencível É quem nem pensa em desistir Faz os espinhos, trampolins Pra chegar Diga pra vida, eu sou mais eu Diga pro alvo, aí vou eu Flecha veloz, as mãos de Deus Vá em frente, o mundo é seu Pois é a fé que faz o herói Olha pra dentro de você Só realiza quem constrói A gente nasce pra vencer O pódio é sim O teu lugar Vira no alvo então Pra conquistar O pódio é sim O teu lugar Seja a flecha que vai A um lugar Ao sol Diga pra vida, eu sou mais eu Diga pro alvo, aí vou eu Flecha veloz, as mãos de Deus Vá em frente, o mundo é seu Pois é a fé que faz o herói Vá em frente, o mundo é seu Só realiza quem constrói Oh, 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 oh A gente nasce pra vencer Pois é a fé que faz o herói Vá em frente, o mundo é seu Vá em frente, o mundo é seu Só realiza quem constrói A gente nasce pra vencer A gente nasce pra vencer Ou 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 Seja a fé que faz pelo amor A gente nasce pra vencer A gente nasce pra vencer Obrigado.